Fala galera, beleza? Bruno Marinho aqui falando diretamente de Gleamwood, Colorado, Estados Unidos para mais um vídeo. Eu quero aqui fazer nesse vídeo uma pequena analogia, tá? Para você que está iniciando como empreendedor digital, para você que está criando o seu primeiro blog para você que está criando o seu primeiro infoproduto. Aqui está um frio e eu quero fazer uma analogia bem simples para vocês. Não sei se vocês estão olhando atrás, tem aqui as montanhas do Colorado, elas estão repletas de gelo tudo congelado aqui praticamente. A analogia que eu quero fazer com essas montanhas é bem simples principalmente para você que está iniciando a sua carreira como empreendedor digital. Na verdade eu quero que você vire a chave aí do seu mindset, realmente pense da maneira correta e construa um negócio sólido na internet. Para você entender como você vai construir um negócio sólido na internet basta olhar para essas montanhas aqui. Essas montanhas estão todas congeladas praticamente está um frio aqui embaixo, imagina ali em cima. Mas imagina só, você sem a roupa preparada, tá? Só de short, chinelo, subir essas montanhas. Você sabe o que vai acontecer. Ou você vai morrer, ou você vai ficar morrendo de frio, ou você vai se frustrar. Não vai chegar nem no topo aqui da montanha. Vai chegar só no início da montanha. Por que eu estou falando sobre isso? Porque muitas pessoas que estão iniciando nesse mercado estão começando agora a criar o seu blog, estão começando agora a criar o seu primeiro antifoproduto estão começando agora como afiliado ou no marketing de rede já querem ganhar dinheiro do dia para a noite. É isso mesmo. Não existe negócio na internet, acho que no mundo inteiro, que tenha resultados do dia para a noite negócios legais principalmente. Então se você quiser ter resultado é necessário que você se prepare. É necessário que você tenha o equipamento necessário para poder realmente iniciar essa jornada. Imagina eu poder escalar aqui de short, ou eu vou morrer congelado, ou eu vou chegar aqui no início da montanha, vou me frustrar, vou dar a meia volta e vou voltar. Então a maioria das pessoas que estão iniciando nesse mercado, elas não se preparam. Elas não entendem que isso aqui não é uma brincadeira. É um negócio. E como qualquer negócio, é necessário ser levado a sério. É necessário a capacitação, é necessário estudo, é necessário a dedicação e acima de tudo paciência. A maioria das pessoas que escalam essa montanha aqui no Colorado, ficam no mínimo de seis meses a um ano se preparando para chegar lá no topo da montanha. Se você quiser chegar no topo da carreira digital, no topo dessa indústria, é necessário que você se prepare. E essa preparação, eu até falo para os meus alunos, vale de dois a cinco anos. Primeiro dos dois anos, você vai entender como funciona esse mercado. Primeiro dos dois anos, você vai entender como funcionam as ferramentas, vai entender como funciona a mecânica do marketing digital. Independente se está criando um blog ou se está criando um infoproduto, para que nos próximos cinco anos, realmente, você construa um negócio sólido. Então eu quis nesse vídeo fazer uma brincadeira, fazer uma analogia bem simples e bem rápida. Você não vai subir essa montanha aqui de short e de chinelo. É necessário que você se prepare, é necessário que você tenha, acima de tudo, o pensamento forte. E é a mesma coisa aqui na internet, é a mesma coisa para você que está empreendendo. É necessário que você tenha aqui, pelo menos uma blusa, pelo menos um sapato para você não se escorregar no gelo. Realmente se aqueça, para você poder escalar essa montanha e escalar essa nova jornada na sua carreira profissional para você alcançar o topo. Eu acredito que você nasceu para brilhar, meu amigo, minha amiga. Então vamos se preparar para alcançar o topo dessa montanha? A montanha aí do seu negócio digital? Eu tenho certeza que você vai conseguir. Acima de tudo, tendo paciência, dedicação e preparo, ok? Se prepare que o topo está te esperando. Um grande abraço, Bruno Marinho e a gente se vê no topo. Valeu, galera!